Pessoal, vamos falar do projeto de lei que apresentaram lá na Argentina de distribuição de protetor solar gratuito para as pessoas. Olha que coisa. Essa notícia foi sugerida por Dig 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 Ye. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, rapaz, olha que coisa. Aqui no Brasil, recentemente, a gente teve um episódio desse que, felizmente, foi barrado pelo presidente. Uma turma lá de representantes do Polo Lima, que é um grupo de parlamentares bem conhecidos, quis vender a ideia de absorvente gratuito. A história é sempre a mesma. Há um absorvente, uma coisa muito importante para as mulheres, então tem que ser gratuito. E, veja, eu concordo que absorvente é muito importante para as mulheres, eu concordo que é um absurdo que pessoas tenham dificuldade de ir à aula porque não tem absorvente, então realmente é uma coisa muito chata. O fato é, o governo cuidar disso só vai levar a absorvente a faltar, porque vai ser igual no SUS, né? Ah, não, tem absorvente de graça, público gratuito, de qualidade. Ah, mas hoje não tem. Volta daqui a três meses que o remédio faltou, que a licitação emperrou, que não saiu não sei o que lá. É sempre assim. Você quer fazer uma coisa ficar cara, entrega ela na mão do governo. O governo vai ter a licitação para comprar, isso vai ser uma maravilha. Sabe quem é beneficiado com esse projeto de absorvente gratuito aqui no Brasil? As empresas que fabricam absorvente. Lógico, porque vai ter aquelas licitações maceteadas do governo federal, vão ganhar uma grana mole ali. Fácil, 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 fácil. Não precisa ser de qualidade, não precisa ser nada, só precisa ter acordo com alguém no governo. Lá é sempre assim que funciona. No final das contas, passa o negócio e pronto, eles compram lá o absorvente. É sempre assim. Ah, mas e a mulher, coitadinha, que não tem absorvente, coisa e tal, coisa e tal. Vai continuar não tendo, porque como eu falei, igual o SUS. O pessoal fala assim, ah, mas e que não pode pagar a saúde? Caramba, o pobre morre hoje em dia, ele vai procurar saúde no SUS e morre. Porque não tem a indata para marcar cirurgia, não tem médico para atender, não tem nada funcionando. Como assim? SUS não resolve nada. O problema que o SUS resolve é enriquecer político. E requer, cara, tem cada licitação no SUS, maneira, nossa senhora. Os políticos ficam tudo em cima ali, cara. Dá para ganhar uma grana nessa licitação. O pessoal está falando aí que tem um negócio de prótese, prótese de osso, prótese de platina para substituir gente que teve osso quebrado, coisa e tal. Diz que é cada licitação nessa área, meu amigo, que é uma delícia. Porque é um negócio que não tem data de validade, não sei o que, a pessoa compra joelho para 300 anos de joelho aqui no Brasil, não sei o que lá. Dá uma dinheirama. A única pergunta que o pessoal faz é quanto dinheiro que você tem aí, que tem no orçamento para gastar. E sai gastando tudo em licitação. Aí o pobre, o pobre mesmo, que é a desculpa que eles usam para essa invenção toda, chega lá e não consegue se tratar. E às vezes o pobre até precisa da porcaria do negócio do joelho, mas aí, cara, fica na burocracia e não chega nele e acabou, não tem. É o que acontece, é o que mais veio acontecer por aí. No final das contas, o governo, qualquer coisa feita pelo governo é muito mais cara. Mas aí você vê, por que esses deputados vêm com esse projeto assim? Não, vamos dar... É tudo socialista, né? Vamos dar absorvente para as mulheres porque nós somos muito bons e queremos que as mulheres... Não, é porque tem acordo com a porcaria da fábrica de absorvente. É lógico. Olha o caso aqui para ficar mais claro. E, por favor, senhores deputados, deputados brasileiros, por favor, desliguem agora o vídeo. Vão assistir Turma da Mônica, vão assistir outra coisa, Disney. Não olhe para cima, sei lá, assiste qualquer coisa aí porque o que eu vou falar... Eu não quero dar dica. Porque esse tipo de dica aqui, o cara vai ter político que vai adorar isso aqui, cara. Porque realmente, lá na Argentina fizeram um projeto agora para subsidiar protetor solar. E, realmente, protetor solar, cara, é uma coisa importante para caramba. As pessoas morrem de câncer, pô. Quanta gente não tem... Você já não viu aí dizendo que tem uma preocupação muito grande porque acontece muita gente de pele negra ter câncer de pele? Porque, tipicamente, os brancos tendem a se preocupar mais... É mais fácil ter câncer com pele branca, mas... Muitas vezes os negros não colocam protetor solar na rua e aí acabam tendo câncer. Então, olha só, protetor solar de graça, cara. É importantíssimo isso. Vamos fazer um projeto... Já estou até vendo a Tabata Amaral falando... Não, por quê? Bolsonaro, nos deixe pegar sol. O Bolsonaro está proibindo as pessoas de irem no sol. Porque tem que ter... Agora, olha só como é que é o projeto na Argentina. Que lindo que você vai descobrir a coisa. Primeira coisa, quem é a deputada lá que está fazendo esse projeto? É a... Como é que é o nome dela? Pera aí. Ofélia Fernandes. Eu não sei, não. Não está falando, não. Mas, pelo visto, é do partido do Alberto Fernandes. Se não for filha dele, é alguma parente dele. Eu estou suspeitando aquilo. Não sei, tá? Mas, de qualquer forma, ela que apresentou o projeto. E ela, por um acaso, é muito amiga da cosmetóloga e influencer Daniela Lopes. Que tem uma linha de protetores... Olha que coincidência, rapaz. É uma coisa... É uma coincidência que tem assim, né? Eu fico me perguntando se a Taba Tamaral não tem alguma amizade. Ah, tem, né? O Paulo Lima lá, porra. Lógico. É o cara que está lá. Certamente, nas milhares de empresas que ele tem lá, deve ter alguma que fabrica absorvente, né? E também vem aqui. Olha só, não. Um protetor solar é uma coisa muito importante. É um medicamento de primeira necessidade. É verdade. É lógico que é evidente que todo mundo precisa de protetor solar, né? E aí o governo deve subsidiar as empresas para fabricarem ele e oferecer de forma gratuita. Olha que lindo. Olha que maravilha. Você agora é uma empresa de protetor solar lá na Argentina. Você vai receber a grana do governo. Aí você pode produzir qualquer merda que seja. É o que acontece com esses serviços, né? Veja, o cliente sempre tem razão. O cliente é a pessoa que força o serviço a ter qualidade. Por quê? Porque hoje você tem que comprar protetor solar. Olha, se você vai numa farmácia e tem um protetor merda ali, você não vai comprar. Você vai comprar o outro que é melhorzinho. Você não tem interesse por protetor merda. No momento que é o governo pagando, bota assim a qualidade do protetor. Bota, joga maionese nessa porra aí nesse frasco e vende como se fosse protetor solar. Que diferença faz? A pessoa lá na ponta não pode reclamar mesmo. Está recebendo de graça. No final das contas, a qualidade da coisa... Olha aí, de novo é o caso do SUS. A qualidade tende a zero. Porque você não tem o cliente no final das contas para estabelecer o valor do produto. Mas no final das contas, a coisa fica toda porcaria. Olha o MEC como é que é. Olha a educação pública que porcaria que é no Brasil. Justamente por quê? Porque é de graça. Aí os professores sabem. O pessoal não pode reclamar. Essa é a diferença, aliás. Eu fiz faculdade. A primeira faculdade minha foi na UFRJ. Eu fiz pública. E depois eu fiz direito na Estácio. Então é particular. E é uma diferença enorme. Na Estácio, meu amigo, o professor que começou a fazer muita brincadeira. Não querer dar matéria. Faltar aula vários dias. Chegar atrasado todo dia. O nego reclamava. E ela na secreta reclamava. E o professor depois dava um jeito de arrumar tudo direitinho. Porque se não arrumasse, era demitido. Era empregado da empresa. E a empresa quer que você tenha... Que os alunos estejam satisfeitos. Porque os alunos satisfeitos é que pagam a mensalidade. Se você estiver insatisfeito, você tranca a matrícula e vai embora. Na UFRJ tinha excelentes professores. Não tenha dúvida. Tinha alguns que eram muito bons professores. Mesmo sabendo que não poderiam ser demitidos e coisa e tal. Davam aulas ótimas. São pessoas de nível altíssimo. Mas tinha professor também que chegava lá e falava assim. Olha só, hoje é o capítulo 3 do livro. Estuda aí que depois eu volto aqui e cobro de vocês. E às vezes nem voltava no dia. Você ficava lá a aula toda olhando pro teto. Professor nem aí. Tinha um monte desses também. No final das contas, meu amigo, não tem jeito. Você vai fazer o quê? Vai reclamar na secretaria? O cara é funcionário público. Ele não pode ser demitido. Não adianta. Cara, se você não paga, se o dinheiro não sai da sua mão para ir para a mão de quem está fornecendo o serviço, você não é o cliente. Você só desculpa que um político está usando para fazer licitação roubada. É a mesma coisa que... É lógico, está óbvio que o pessoal já está entregando tudo. É isso daí. É protetor solar. Não, mas é muito importante. Tem muito câncer de pele. E coisa e tal. Eu fico com medo de dar uma ideia para parasita aqui no Brasil. Daqui a pouco tem aí protetor solar gratuito. E aí, projeta o produto solar gratuito aqui no Brasil também. Vai vendo. Vai vendo. Mas você já sabe o motivo. O motivo é esse. É lógico. Você não é mais o cliente. O cliente é o político que quer fazer licitação e ganhar dinheiro. É assim que funciona. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.